Na obra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schiette Cruz, aborda vários aspectos da prisão cautelar. Essa modalidade de prisão acontece antes da condenação e pode ser preventiva, domiciliar ou temporária. O objetivo é assegurar a eficácia da investigação ou do processo. O ministro destacou a importância de um livro sobre prisão cautelar no Brasil atual. O livro procura demonstrar que o fato de alguém ter praticado um crime exige que essa pessoa seja punida pelo direito penal. Mas até que aconteça o encerramento do processo, com a produção das provas e a sentença do juiz, não é em todo caso que a pessoa deverá ser mantida presa. Ela pode responder ao processo em liberdade. No livro, Rogério Schiette aborda vários aspectos da prisão anterior à condenação. As análises levam em conta tanto os malefícios gerados pelo ambiente carcerário deteriorado, quanto as dificuldades que o sistema enfrenta para chegar ao final do processo, além dos interesses da sociedade e das vítimas, como o direito à segurança e à convivência pacífica. O autor cita princípios, alternativas e também os dramas da prisão cautelar. A judição criminal envolve sofrimento e dramas de uma série de pessoas, desde o próprio autor do crime, quanto as vítimas, seus familiares e a própria sociedade. Então, o processo penal é naturalmente um processo dramático, digamos assim, com muito sofrimento, muita dor e é preciso que o Estado, por meio do juiz, saiba como conciliar esses interesses, muitas vezes contrários.